Quinta-feira, 28 de agosto de 2014, seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja os assuntos de hoje. Senador da República, Paulo Paim, visita a UPF, começa o Congresso Internacional que discute o envelhecimento humano. Na série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal, hoje a jornalista Zumara Colucci conversa com Bradmir da Silva. Você sabia que a solidão e o isolamento social podem ser tão prejudiciais quanto o cigarro e a obesidade? Na edição de hoje vamos mostrar a pesquisa internacional que fez esta descoberta. E ainda a Companhia da Cidade vai mostrar pra gente um pouquinho do espetáculo Vendedor de Sonhos, que estreia amanhã aqui na UPF. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Ontem o reitor da UPF recebeu a visita do senador da República, Paulo Paim. O senador veio para o terceiro Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, que está acontecendo na UPF. Esta é a segunda vez que o senador visita a instituição. Ele esteve na universidade em 2011. Paim cumpre o segundo mandato como senador. Foi autor do Estatuto do Idoso e vem discutindo a temática das políticas públicas para os idosos. No encontro, o reitor falou sobre o projeto UPF Parque, desenvolvido em parceria com o governo do Estado, e sobre a importância das universidades comunitárias. O senador recebeu um kit de presente, contendo o anuário de passo fundo, com informações gerais sobre o município. A universidade tem um belíssimo trabalho nessa área, sobre envelhecimento humano, e aproveitei aqui para vir colher, receber mais conhecimento sobre um tema que a mim é muito caro e que eu trato ao longo da minha vida. Um entusiasta defensor dos direitos dos idosos. Recebemos ele aqui com muita alegria no gabinete, dando as boas-vindas da Universidade de Passo Fundo. E o terceiro Congresso Internacional de Envelhecimento Humano está discutindo as políticas públicas e os novos hábitos para uma maior qualidade de vida. Até 2050, a população idosa no mundo vai duplicar, o que representa aproximadamente 2 bilhões de pessoas, de acordo com os dados da ONU. A maior concentração é na Europa. No Brasil, as projeções demográficas também apontam para um crescimento elevado do contingente de idosos. Serão milhões de brasileiros vivendo mais tempo. Por outro lado, a certeza nos ganhos em anos vividos é acompanhada por uma incerteza das condições de vida e saúde que experimentarão estes cidadãos. Na abertura do terceiro Congresso Internacional de Estudos do Envelhecimento Humano, o sociólogo e pesquisador da Universidade de Lisboa, Fausto Amaro, falou sobre o envelhecimento no mundo contemporâneo, oportunidades e incertezas. Mas é necessário insistir na prevenção de doenças crónicas, principalmente doenças crónicas não transmissíveis, para diminuir o risco de doença na fase avançada da vida e dar maior qualidade de vida às pessoas. Mas, por outro lado, esta qualidade de vida, é preciso termos consciência disso, depende de três fatores. O primeiro é a saúde, como já estava a referir, o segundo é a participação destas pessoas na vida da comunidade e, em terceiro lugar, elas têm que envelhecer num processo ativo. De acordo com o professor Fausto, a UPF foi convidada para participar de um grupo de estudo, de uma pesquisa que está sendo proposta pela Universidade de Lisboa, em convênio com outras sete da comunidade europeia, sobre o envelhecimento e as demandas sociais. Estamos a fazer uma abordagem interdisciplinar, portanto, estudando o assunto em várias perspetivas, na perspetiva económica, na perspetiva psicológica, na perspetiva social, e contamos muito com a parceria da UPF. O terceiro Congresso Internacional de Estudos do Envelhecimento Humano tem uma programação variada. São 30 palestrantes e o público esperado é de aproximadamente 700 pessoas. Empresas relacionadas ao tema participam com estandes. Mostrar que, de certa maneira, essas empresas aderiram rapidamente, porque o seu público também está cada vez mais, seja um cliente, seja outro tipo de público, cada vez mais formado por idosos. Vamos agora à série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal, em parceria com a Rádio UPF e o jornal O Nacional. Os candidatos, por passo fundo, foram indicados por seus diretórios partidários e representam 14 partidos políticos no município. As entrevistas são acompanhadas pelo setor jurídico da UPF. A jornalista Zumara Colucci conversa agora com o candidato de hoje. Nosso candidato, nosso entrevistado de hoje é Bradmir da Silva, candidato a deputado federal pelo PSTU. O candidato terá oito minutos para responder as perguntas que foram previamente elaboradas e o tempo passa a contar a partir de agora. Nesse primeiro momento, candidato, nós gostaríamos que o senhor fizesse uma apresentação. Bom dia, Zumara. Bom dia a todos os telespectadores. Eu sou Bradmir da Silva, sou natural de Liberato Salsano, mas moro em Passo Fundo há 36 anos. E a minha vida toda eu fui trabalhador do comércio. Foram 32 anos como comerciário. Dois anos trabalhei em uma grande indústria da nossa cidade. E a maior parte desse tempo fui sindicalista. Representei os trabalhadores do comércio no sindicato dos comerciários, na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Fui militante dos movimentos sociais desde muito cedo. Começou lá no movimento estudantil, ainda no colégio Cecília Eide Costa. E uma vida toda dedicada à luta da classe trabalhadora. Isso nos credencia hoje lançar nossa candidatura como deputado federal. Bom, o senhor já tem outras experiências, não é, como candidato. O senhor foi candidato a vereador por duas vezes, candidato a prefeito de Passo Fundo em 2012. Como é que é a candidatura num partido considerado pequeno que não tem a estrutura dos partidos tradicionais como o PSTU? Primeiro, Zumara, existe um mito de que nós militamos num partido muito pequeno. Eu queria te dizer que o PSTU não é um partido pequeno. O PSTU tem hoje mais de 500 filiados só na minha cidade. Ele existe em todos os estados da nossa nação. Está presente em todas as lutas da classe trabalhadora. E o que tem de diferente é que nós não aceitamos dinheiro das grandes empresas. E, portanto, não temos militantes pagos para segurar a nossa bandeira, para distribuir o nosso material. Também não temos militantes que, oriundo da prefeitura, do governo do estado e muito menos do governo federal. Por isso as pessoas acham que nós somos pequenos. Aqueles que estão lá segurando a nossa bandeira e distribuindo o nosso material são aqueles que aderiram à causa por amor à causa e não pelo dinheiro. É um partido essencialmente ideológico. Essencialmente é um partido que se propõe a ser diferente. Porque achamos que se é para nós receber dinheiro e governar de acordo com a vontade das grandes empresas, então não precisamos lançar candidato. Deixaríamos quem está governando o país continuar fazendo. Nós somos diferentes. E essas bandeiras, elas são, então, partidárias? Elas não são do candidato a deputado federal? Sem dúvida nenhuma. Todas as propostas que eu vou defender na campanha e que vou implementar, se eleito for lá no Congresso Nacional, elas são oriundas, primeiro, da necessidade da classe trabalhadora, mas, principalmente, da discussão interna do meu partido. Nós queremos defender lá no Congresso Nacional uma política que reduza drasticamente o salário dos políticos, tanto a nível de Câmara de Vereadores como deputado federal. É inadmissível que, num país onde o salário mínimo é R$ 724,00, um deputado ganhe, com a soma de todos os benefícios, mais de R$ 100 mil. Nós achamos que isso precisa mudar. Estamos dispostos a encaminhar essa discussão no Congresso Nacional via uma emenda popular para que toda a sociedade, para que o conjunto dos trabalhadores discuta isso. Essa é uma das grandes lutas que nós queremos encaminhar. E a outra é a valorização do salário mínimo. Se é verdade que somos a oitava economia do planeta, é inadmissível que continuamos pagando R$ 724,00 de salário mínimo. Então, são duas grandes bandeiras do meu partido que eu terei o maior orgulho em representar lá no Congresso Nacional. Pessoalmente, o senhor tem uma defesa, que é em relação ao horário do comércio, não é? Isso é uma bandeira sua histórica. Sem dúvida. Como eu falei anteriormente, a minha vida foi como trabalhador do comércio e dediquei a maior parte desse tempo à luta contra o trabalho aos domingos. Por entender que lá no transporte público, lá no hospital, realmente é necessário o trabalho aos domingos. Agora, eu não considero que vender o fogão, a geladeira, vender uma camisa no domingo seja indispensável para a sociedade. Então, juntamente com a categoria nível nacional, eu quero encaminhar essa luta lá no Congresso Nacional para que nenhum trabalhador do comércio tenha que se submeter a trabalhar de domingo a domingo e até no feriado. Saúde e educação, candidato? Quais são as suas propostas? Hoje, eu diria que saúde é o principal problema da nossa sociedade. Nós estamos acostumados a ver fila do SUS nos hospitais públicos, pessoas levando até seis meses para ser atendido, para fazer um exame, por exemplo. E nós não podemos aceitar. O Brasil tem hoje, Zumar, uma das maiores cargas tributárias do planeta. É dinheiro mais do que suficiente para dar saúde, moradia, transporte público de qualidade, educação para o nosso povo. Por que hoje não se faz? Tem dois problemas. Primeiro, uma dívida que nós já pagamos 45 vezes e continuamos pagando. Hoje, ela está em 3,7 trilhões de reais. Ou seja, é uma dívida impagável. E isso consome mais da metade de todos os impostos recolhidos nesse país. Nós temos que lutar contra isso para sobrar dinheiro para aplicar na saúde, para que o trabalhador tenha médico, tenha professor na sala de aula, tenha creche para colocar o seu filho, que foi as grandes reivindicações das jornadas de luta de junho do ano passado. O senhor acha que o eleitor vai dar essa resposta nas urnas em função das manifestações ocorridas no ano passado? O eleitor demonstrou no ano passado que ele queria mudança. Essa foi a voz das ruas lá no mês de junho de 2013. Esperamos que isso se manifeste agora durante as eleições. E a minha candidatura vai ser pela primeira vez um deputado que realmente defende os anseios do trabalhador lá da fábrica, do trabalhador lá do frigorífico, lá do supermercado. Ou seja, as grandes necessidades que a nossa classe vive, eu vivi a vida inteira. Isso nos credencia para ser um deputado realmente que leve aquilo que a nossa classe está necessitando hoje. Bom, nesses segundos finais aí, o senhor poderia deixar o seu recado? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a TV UPF, agradecer você pelo espaço, ao Jornal Nacional, à rádio, e dizer que eu estou muito feliz por representar aqui um conjunto de homens e mulheres com ideais, que sonham com uma sociedade diferente, agradecer todas as pessoas que começam a aderir à minha campanha e me colocar à disposição deles para que, a partir de hoje, nós façamos realmente um mutirão para mudar esse país, para mudar a forma de fazer política e fazer de acordo com os interesses da nossa população. Obrigada, Bradmir. Amanhã receberemos aqui no canal de notícias o candidato Carlos Eduardo Sander, do PSB Rede. Raquel. Obrigada, Zumara. E depois do intervalo, a gente conversa com o diretor artístico da Companhia da Cidade sobre o espetáculo O Vendedor de Sonhos, que será apresentado amanhã aqui na UPF. E ainda, no estudo, que constata que a solidão e o isolamento social têm os mesmos efeitos na saúde que o tabaco e a obesidade. Detalhes no próximo bloco, nós já voltamos. ... ... ... Legenda Adriana Zanotto